Olá amigos do Pan Rotas, meu nome é Ricardo, estou aqui diretamente do World's Hour Market, uma velha especializada em turismo e vou lhe apresentar um papel bem típico do chique que chama-se Pisco Sago. Para fazer o Pisco Sago, você vai precisar de quatro ingredientes apenas. Pisco, suco de limão fresco, bem exprimido, um xarope de açúcar super simples, uma parte de água, uma parte de açúcar na panela e pronto, vocês tem um açúcar livre. E esse último ingrediente aqui é clara de ovo pasteurizada. Se você puder em casa utilizar clara de ovo, sem problema, o que eu vou utilizar aqui é clara de ovo pasteurizada. Na nossa cocteleira, a gente vai colocar 50 ml de brisco chileno. Vamos colocar 20 ml apenas de suco de limão. 15 ml de ovo, um quarto de enxote de açúcar. E vamos colocar apenas 10 ml de clara de ovo. Bem simples, bem fácil. Se você não tem um copinho e não separar clara de ovo, é super simples. Uma colher de clara de ovo e está pronto. Vamos bater tudo com o seu papel. Primeiro, singelo, porque eu vou utilizar freguente para fazer uma espuma no drink. Então, bate bastante, singelo. Aqui, olha. Uma vez que vocês conseguem esse tipo de espuma, já vai estar perfeito. A gente pode adicionar agora para o gelo. Pronto? Coloca sempre bastante gelo. Ele vai fazer um copinho e muito mais fácil de ser misturado. Beleza? Prontinho. E agora a gente vai servir uma taça de champanhe. Se você não tem uma copa de champanhe, qualquer copa que fique bonita, está show de bola. Certo? E o último processo eu vou colocar na taça. Prontinho. Espero que tenham desfrutado bem para fazer em casa. Saúde!